Estamos aqui com o Vina no estádio de futebol e aí Vina, como é que foi? O jogo foi bom pra mim hoje, eu fiz um gol, tá? Eu tinha foi campeão, ainda, aí eu cheguei aqui hoje, sabe? Ontem, ontem, ontem eu entro nesse gol, sabe? Aí, hoje eu estou muito esperto, esse outro, sabe? Fiz um gol, depois vai pra mim, tô muito feliz e agradeço a minha mãe e meu pai e a Xuxa também! É isso aí, muito obrigado e bom jogo!